Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley. Neste vídeo nós vamos falar sobre Rodbala, que ele acabou dando entrevista e falando que ganhou mais dinheiro com a pandemia do que nos anos anteriores. Também vou falar nesse vídeo de João Gomes, onde ele fez uma live juntamente com Juliette, onde segundo o mesmo ele ficou tremendo. Venha ver esse momento muito importante para o cenário nordestino. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que esse é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, todos os dias tem dois, três vídeos aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. A primeira notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o João Gomes, que ele fez uma live na noite de ontem, juntamente com o Juliette, e ele desabafou, cara, lá no seu Instagram, onde segundo ele, ele ficou muito nervoso ao participar dessa live. Porém, foi um momento muito importante para todo o cenário nordestino, como vocês sabem, ontem comemorou o dia do nordestino. Então parabéns para todos vocês aí nordestinos que acompanham o canal Emerson Isley. Enfim, vou mostrar esse momento aí de João Gomes e Juliette na live. Essa live é que bateu mais de 100 mil pessoas assistindo simultaneamente, vejam. Eu sei que por aqui tem muita gente do nordeste, como em São Paulo, como eu fui, eu fiquei até surpreso. E a maioria das pessoas que eu encontrei, ela trabalhando. Então, para homenagear a essas pessoas, eu queria dedicar um verso, que acho que com certeza foi minha primeira oração, tá ligado? Eu acredito que deu todas as minhas preces, e é por isso que eu estou aqui hoje. Conta sim. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina dos sermão que mãe me deu Mãe deu a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Aê! Aê! Cara, que fofo! Eu tô me tremendo todinha aqui. Eu sou pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar De novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente viu foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Cara, obrigada Eu que agradeço A gente fechou com chave de ouro Feliz dia do nordestino Leve nossa cultura e nossa verdade pra onde você for Pois é, rapaziada Como vocês viram aí A música nordestina no topo Juliette que tá estourada aí Logo após ser campeão do BBB com milhões de seguidores João Gomes também É um dos representantes da música nordestina Em outros estados Fora do nordeste Então assim, estão todos de parabéns A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Rodbalo Ele deu uma entrevista lá no Diário do Nordeste E falou que ganhou bastante dinheiro Na pandemia, cara Onde ele ganhou No ano, entendeu? Dentro do ano ele ganhou mais dinheiro do que nos anos aí Fazendo show Enfim, aqui ele fala assim O Diário do Nordeste fala assim Rodbala diz que ganhou mais dinheiro Na paralisação dos eventos do que em um ano comum O coronavírus parou o setor de eventos de forma agressiva A maioria dos estados decretou a proibição de qualquer tipo de festa Para quebrar aglomerações A saída para cantores de forró e sertanejo Foi viver de lançamentos nas plataformas digitais Nesse mercado que saiu ganhando foi o produtor musical Rodbala Em entrevista à coluna ele declarou Que ganhou mais dinheiro com a paralisação das festas do que em um ano comum de eventos Entre aspas ele falou assim A produção musical triplicou na pandemia Então eu ganhei três vezes mais do que ganhava com lives, CDs e tal A galera correu para o estudo trabalhar e lançar Enfatizou Rodbala o produtor musical Assina projetos musicais de nomes como Wesley Safadão e Márcia Felipe Pois é rapaziada, como vocês viram aqui Rodbala falando que nesse ano aí de paralisação de eventos ele ganhou bastante dinheiro Porque as pessoas correram para o estúdio Até uma forma meio de se sobressair e meio que ficar na mídia né rapaziada Porque como nós sabemos o show, querendo ou não o show já é um modo de divulgação E como a paralisação aí não estava tendo o show Claro que as pessoas iriam correr para o estúdio E aí rapaziada, o que vocês acharam dessa notícia envolvendo o Rodbala O que vocês acharam dessa notícia envolvendo o João Gomes Deixe aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é muito importante Muito obrigado para o Santos e até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto e até qualquer momento Tchau 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 Tchau